A realização desse evento já vem acontecendo há seis anos, isso é quem, a ideia eu acho que partiu de um grupo de pessoas e a coordenadora é a Deuzélia, ela sempre que esteve acompanhando isso. A associação comercial entrou esse ano, foi convidada para mudar, para participar, porque houve um desmembamento desse evento. Ele era, acontecia entre Altaraguá e Santa Rita. Hoje Santa Rita já acontece um evento separado, por orientação do próprio hospital, que foi desmembrado. Hoje Altaraguaia tem a sua comissão e Santa Rita tem a comissão que está fazendo o evento. Esse é o primeiro evento que está sendo realizado só pela comissão de Altaraguaia. E nós, com a associação comercial, fomos convidados para estar participando, contribuindo com esse evento e não poderíamos deixar de participar. Por ser uma causa tão nobre, a gente sabe que com esse evento a gente pode estar salvando os vidas. E isso é grande importância da associação comercial, junto com os empresários, com a classe empresarial, de estar participando, somando junto nessa equipe para ajudar o hospital. Neste ano o evento está em sua sexta edição. Qual que é o diferencial deste ano? Este ano nós desmembramos também. Este ano o bingo não vai ser realizado junto com o leilão. O bingo vai ser realizado dia 3 de agosto, num evento, vem para o parque. Então não vai ser junto. Este ano, por demorar muito, ficar uma coisa mais cansativa, a gente resolveu mudar e acabava atrapalhando o leilão. Então a gente vai fazer um bingo local separado. Vai ser no dia 3 de agosto. E aqui, este ano, vai ser só o leilão e o almoço. Todo o dinheiro do leilão será revertido para qual instituição? Para o Hospital do Câncer de Barreto. É uma organização, somos vários parceiros que estão participando, ajudando na organização desse, como o Sindicato Rural, as duas lojas maçônicas, o Rotri Club, Interat, Botarat, Casa da Amizade e Associação Comercial. Então nós somos parceiros nesse evento, estamos organizando e gostaríamos de pedir a colaboração das pessoas para que comprem ingresso, que venham participar com a gente, venham ajudar, vamos ajudar a salvar vidas. Ou participando a classe empresarial, tanto os associados como os que não são associados, que queiram doar brindes para o leilão, que estarem entrando em contato com a Associação Comercial pelo telefone 3481-3739 e também para adquirir os ingressos do almoço. Para quem quiser participar do leilão, qual vai ser a programação e o local? Vai começar a partir do meio-dia, aqui no Parque de Exposição, com o almoço e logo após o almoço, o leilão, que vai estar leilão de gados e prendas, que essas são as prendas que o comércio está doando. Gostaríamos de agradecer as empresas que já nos doaram a prenda, como também os produtores rurais que estão doando o gado para o leilão, que a gente não poderia deixar de agradecer, que nós estamos fazendo parte dessa comissão, mas nós precisamos da colaboração das pessoas da comunidade de Alto Araguaia e de Santa Rita, que faça a sua doação, que venha participar, ajudar o Hospital do Amor. E para quem quiser participar do leilão, a entrada é gratuita? Do leilão, sim. Nós estamos... o ingresso para o almoço... não, no horário do almoço nós estamos vendendo o ingresso, estamos vendendo lá na Associação Comercial, com os diretores da Associação Comercial, também tem ingresso para vender, é só você entrar em contato que vai estar. O almoço vai ser servido num churrasco, arroz, feijão e salada e mandioca. O churrasco vai ser organizado pelo Rotary Club e o almoço vai ser organizado pelas companheiras da Casa da Amizade. Então gostaríamos de convidar, todo mundo conhece, sabe, o trabalho da Casa da Amizade, da comida que nós fazemos, da qualidade disso, que venha participar, venha somar, venha participar, fazer um domingo de Páscoa diferente, sendo solidário com o Hospital de Câncer de Barreto. Vale destacar que para acompanhar o leilão é gratuito e para participar do almoço existe um valor. E qual o telefone que a pessoa que quiser participar do almoço entra em contato? O ingresso do hospital é apenas R$ 15,00, é só você estar entrando em contato na Associação Comercial pelo telefone 3481 3739 ou então com os parceiros. Tem outros pontos de venda, que seria o Alto Posto Número 1, as lojas maçônicas, Posto Montreal, Restaurante Comitiva, no Rotary Club, na Casa da Amizade, com o Interat, com o Rotarate, Sindicato Rural, Supermercado Real e na Tapioca da Cris. Esses são os pontos de venda que se você quiser participar, pode buscar entrar em contato com qualquer um desses locais que tem ingresso à venda.